Olá, bem-vindo ao canal. Desta vez vou fazer uma breve atualização sobre a app do id.gov.pt. Esta app onde consta os nossos documentos virtuais, cartão de cidadão, carta de condução e por outros. Mas antes de avançar, vou responder a alguns comentários que me tem efeito, que não conseguem instalar os documentos dentro da aplicação. Ora, para acederem à aplicação e darem as permissões permitidas que a aplicação pede, é necessário ter as chaves móvel ativa. Vou deixar no final o vídeo das chaves móvel como tiver, como também a nova atualização sobre as cartas de condução. Agora vamos ao que interessa. Clica-se na aplicação id.gov.pt. Sim, aqui pode-se saltar, descentrar, ler os termos e condições e faz, selecionando esta caixinha, faz confirmar. A chave móvel está interativa, faz continuar, aparece 1. Agora tenho de inserir o número de telemóvel, que está associado a chaves móvel, como também a palavra-passe das chaves móvel, faz só o que quer. Também recebo o código via SMS, agora tenho de inserir o código. E faz confirmar. Faz continuar. Agora, criado a carteira digital, clica-se. Adicionar documentos, clica-se. Agora, vou adicionar os documentos que se tem, claro. Neste caso, tenho o cartão de cidadão, a carreira de condução e o do certificado de matrícula. Se acione, faz, por baixo, adicionar documentos. Novamente, a chaves móvel, temos de dar a utilização. Continuar. Baixa o 3.0. Novamente, o número de telefone, a chaves móvel e o PIN. Baixa o TINCARE. Inser o código de segurança, que foi enviado via SMS. Faz-se confirmar. Neste momento, demoro, pode-se ainda processar, tem-se que aguardar. Portanto, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Eu agradeço imenso. Se aqui pergunta-me que matrículas pretendo adicionar, só tenho uma, já passo selecionado. Passo adicionar todas as matrículas. Clique-se. Cidadão já está. A carreira de coleção também já está. Só resta o certificado de matrícula. Tem-se que aguardar. Isto demora um pouco. Documentos adicionados com sucesso. O vídeo de cartela. Clique-se. Pronto. Tem aqui os 3 documentos adicionados. Nem vou abrir. Já cabe a cada um de vocês de abrir e explorar isto tudo aqui por dentro. Portanto, espero ter ajudado. Muito obrigado e até à próxima.